A Tatu Marquesa, uma marca de 70 anos de tradição, está com um novo diretor comercial, que é o Luiz Tambor, e vai conversar com a gente agora. Luiz, você vem de um setor nada a ver com agrícola, né? Como é que você espera agregar? Qual é o desafio? É, depende como a gente olha para o momento. Eu acho que 23 anos de indústria mobilística traz uma bagagem bem interessante para um setor hoje que é um dos pilares da economia nacional, e que está passando por um momento nunca visto de crescimento, de busca de cada vez mais de eficiência, de produtividade, e melhor ainda, alcançando cada ano novos recordes nesse patamar de produção e até na exportação. A expectativa, obviamente, é grande. A ideia é trazer alguns processos, algumas melhorias e, por que não dizer também, abrir novos horizontes para um setor, que é o setor de implementos agrícolas, onde a Marquesa já é líder há muitos anos, e se abre ainda para novos caminhos para o futuro. Então, é muito gratificante e desafiador e, ao mesmo tempo, estou bastante contente com essa oportunidade. O que a marca está projetando para esse ano? Para esse ano, a gente está alinhado com as previsões do setor. Existe uma previsão de crescimento de ordem de 15% para a safra agrícola e acreditamos também que, para o setor de implementos, deva acompanhar esse crescimento. A Marquesa vem para a Cotrijal 2017 com toda a sua linha, já somos há muitos anos líderes na parte de preparo de solo e no plantio, e a expectativa é grande, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, de crescimento também para nós, inclusive acima desse número no estado. Uma das marcas da Tatu Marquesa é de que se vende implementos desde o preparo do solo até a colheita, isso que a marca sempre enfatiza. Cita alguns dos implementos que estão disponíveis para o produtor que ainda, de repente, não conhece ou que tem só uma plantadeira, mas não sabe os outros que estão disponíveis. Pois é, a Marquesa oferece soluções desde o agricultor, que chamamos de agricultura familiar, então ele precisa de implementos de pequeno porte, então desde um perfurador de solo de pequena capacidade, uma pequena grade, um arado, plantadeira, como você falou, mas passando por todas as fases. Então vamos desde a agricultura familiar, como eu disse, até a agricultura de grandes extensões, temos plantadeira de muitas linhas e também na parte de manejo de solo, de preparo de solo, grades, por exemplo, que vão desde simples arado até grades de mais de 100 discos, grades de alta resistência, inclusive exportamos para outros países, então a qualidade e a robustez são, assim, já muito comprovadas da Tatu. E o mesmo se vê também nas plantadeiras, como eu falei, desde a agricultura familiar, com um pequeno número de linhas, até 40 ou mais linhas, se necessário, com distribuição de sementes, com distribuição de fertilizantes e assim por diante. Luiz, muito obrigada pela entrevista e seja bem-vindo ao Meio Agro. Muito obrigado e que agradeço. Um abraço. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.